Fala pessoal, mais uma parte aí da série GTA V, agora com uma dica extremamente curiosa, que é referente ao shopping, o cachorro aí do Franklin. Ontem eu descobri meio que de forma inusitada que eu podia utilizar o cachorro no benefício em alguns momentos, em alguns aspectos do jogo, né? E eu vou mostrar pra você como é que isso funciona. Pega ele aí, ó, pra dar um rolé, entrar no carro. Bora, Chalk. Eu achei extremamente útil e bastante interativo, porque a princípio que eu imaginava era que você ia interagir com o cachorro daquela forma ali mesmo, tá jogando barulhinha. Ah, o quê? Ah, o que? Ah, acho que possui aí o iPhone, baixaram o aplicativo lá da fita, né? Você também tem como interagir com o shopping através do aplicativo, né? Você pode fazer as estomizações minhas, né? Eu acho que tudo não precisa ser. Bom, eu tô chegando aqui na loja de conveniência, vou entrar com ele. Ontem ele comprometeu o sucesso de um roubo aí, porque eu não sabia disso. E é o seguinte, se você apontar a arma... Sempre cinco minutos antes de eu ir para casa. O cara... Você... Ok, 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 eu não quero morrer, tá vendo? Ele atacou o cara, o cara correu, ó. E eu já não tava mais apontando, só que ele partiu, ó. Ele foi lá atrás do cara e atacou o cara de novo, entendeu? Olha isso. Então, basta que você aponte a arma... Para o oponente, né? E o shopping entende que... Ele tem que... Que atacar a pessoa, e eu não sabia disso. E ontem... Ele atacou o cara aí de dentro do balcão, fiquei meio desorientado e... E saí correndo, porque eu pensei que fosse tiro da polícia lá fora e não era. É... Outra coisa, quando a polícia é acionada, o cachorro malandramente, ele parte. E você fica sozinho, entendeu? Ou seja, o cachorro não ataca a polícia. Ele não ataca a polícia. Bom... Eu espero que... Que tenha sido útil aí, né? Que vocês possam utilizar esse recurso de operação no jogo, viu? Com os arros que eu apostava com as boas mãos. Então... Eu espero que... Usar mais ou menos. E... É isso, pessoal. É muito especial que dá um gostei. Apenas... 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 Apenas...